oi tudo bem eu vou mostrar meus materiais de escola eu vou mostrar os meus materiais e eu vou mostrar esse randoseiro essa mochila que chama japonês chama randoseiro né e todas as crianças têm que usar esse tipo de randoseiro aqui dentro é assim ó esse aqui ele é assim ó ele assim assim ó tá assim né certo né e quando virar sem ele tranca e quando fica reto e dá pra abrir e vou mostrar aqui dentro é assim e tá sujo e aqui dentro aqui eu coloco as coisas sabe e aqui é o pequenininho e agora vou mostrar meus materiais da escola esse aqui é o meu é de língua japonesa em japonês chama kokugo e e aqui dentro tem tem coisa para ler assim né e e agora eu vou mostrar outro esse aqui é os que que é é matemática matemática e esse esse aqui chama sanso tá aqui dentro tem um monte de matemática e eu e esse aqui é o estado aqui e já em português eu não sei como que chama esse aqui eu uso para colocar assim sabe e depois aí escreve em cima assim escreve e agora eu vou mostrar isso aqui que esse aqui é noto sanso e esse aqui chama cardeno cardeno e esse aqui é o outro cardeno cardeno de sanso e assim ó bem pequenininho assim quadradinho pequenininho e agora eu vou começar vou começar raku raku no to no no to né e é e é e esse aqui é um é um cardeno e um aqui dentro tem um monte de que o que o que o que é para escrever sabe que aquele aqui é aquele outro língua japonesa sabe que aquele aquele que é um livro pra ler que eles tem um livro pra escrever aqui e agora eu vou começar o bem na bochão aqui dentro com a coloca o o renda aqui é que né aqui é caidano de recado o recado aqui escreve o que o que é para levar assim e hoje e o chucudai assim dever de casa assim escreve aqui depois dá para saber bem melhor e essa aqui é a bolsinha que coloca o renakutio aqui dentro e uns papel aqui esses dois aqui ó esse aqui é em pé e esse aqui é deitado e esse aqui é o handi doriru e assim ó bem bonitinho e aqui tem uns kanji aqui que é para escrever aqui sabe aqui é para para escrever em cima assim esse aqui também e esse aqui escreve escreve assim tem que escrever direitinho aqui eu escrevi ó e agora eu vou começar por por é que que é sandoriru e aqui por dentro é assim ó tem tem esse negócio aqui que é do ninense e é um pouco difícil minense é segunda série e esses aqui é muito bonitinho cachorrinho assim no negócio assim andando assim e agora eu vou começar é isso aqui ó o tsukiru que o tsukiru é matemática de aqui dentro é igual um aquele aquele livro assim aquele livro assim ó assim de matemática e e esse aqui ó o tsukiru e essa aqui ó e essa aqui é a sala que é do estrangeiro é aprendi em rongô e essa aqui é para ler ó e a palha e tem uns kanji e agora eu vou começar por esse tsukiru e agora eu vou começar por esse tsukiru e agora eu vou começar por esse tsukiru que é da esperança e aqui por dentro é assim ó que fala para ler o livro assim né e escreve aqui o maru assim dever de casa né que as mães escrevem e esse aqui ó e esse aqui é o meu estojo e essa aqui é azulzinha e tem a Elsa e a Ana e o Olaf e esse menino aqui e tem esse bichinho aqui e assim ó e aqui por dentro tem dois que chegou no que quando eu perdo esse aqui depois eu pego o outro borracha né isso aqui é borracha borracha assim que dá para dá para tirar melhor melhor né e esse aqui é o meu negocinho que que é para apontar apontar e esses negocinho aqui ó é para aprender pegar melhor ó mas eu não uso muito é assim ó coloca assim ó aperta e faz assim ó para pegar melhor e escrever e esse daqui é o meu lápis 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 meu lápis e tem verde e o de azul claro e de laranja clara e esses dois é igual e essa aqui tem o meu acaempete que tá bem apontado e esse aqui é o régua e régua e japonês eu não sei como que chama e agora eu vou começar agora é isso aqui ó né esse aqui ó e essa aqui é né mas e português é pra escrever nome nome né e é preto 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 né e agora vou começar para trás atrás mais né esse aqui é o é é igual desse aqui ó preto né mas não é não é na maipen e essa aqui é para escrever é escrever kanji assim né kanji e o nome é xoxa xoxa quer dizer isso aqui é que é pen só chama pen depois aí eu vou eu vou mostrar aqui por dentro do do meu estojo e assim e essa aqui é para colocar os lápis lápis e e essa aqui é para colocar o meu negocinho assim é e depois aí aqui é para colocar meu meu que chegou e depois aí meu que é para apontar coisa né e agora é o meu o meu apito apito né e e essa aqui é para assopiar assoprar né e faz um barulho eu tenho que soprar assim essa e é muito barulhento essa aqui coloca assim esse aqui é esse aqui é para servir o que é quando alguém fica segurando sua mão assim depois você é só pra ser e depois aí a pessoa ruim né e depois quando pega aqui depois você você assopra assim e depois de para ele sair para fora né para vai embora e agora vou mostrar esse minha toalhinha de limpar o rosto assim quando fica suando e essa aqui é da elsa da ana muito bonitinho e ó aqui em cima é rosinha e aqui é azul e eu gostei muito desse aqui e depois aí a minha mãe me deu esse aqui era da minha mãe mas ela deu para mim para mim usar no mundo cai né e e agora eu vou começar por esse para esse cubi giz de cera né e a aqui por dentro é assim então o monte depois aqui tem que chegou aí caiu e 2 que chegou para tirar né para não acabar e tem esse de apontar apontar né e aqui tem um monte de cor aqui é em cima é o preto e agora é isso aqui ó é o meu suitor muito feito esse aqui é o meu suitor e é roxo e rosa e a roxinha aqui ó e aqui tem uns bichinho aqui que eu achei muito bonitinho e eu comprei e esse aqui toma assim e toma assim coloca a boca assim e toma e esse aqui é para colocar aqui para colocar no pescoço né e faz assim assim puxa né e faz assim aí quando fazer barulhinho e pronto e agora vou começar por meu outro suitor que é pequenininho e essa aqui é de copinho copinho bem bonitinho depois aí aperta esse botão aqui vermelho e ele sai ó e depois aí sai e quando a pé aperta esse negocinho aqui e ele fecha e a e essa aqui é igual o outro roxinho que eu gostei muito a e coloca assim faz um barulhinho também e assim que faz um dois barulhinhos e e é isso aqui esse é o paninho que limpa a mão assim né e limpar o rosto quando molha e tem outro outro que é grande que é da mini eu gostei muito e aqui tá escrito suzuki e o cara e esse aqui é o meu meu manteiga de cacau né esse aqui é para passar na boca que tem cheiro e coloca assim ó faz assim ó vira e ele sai ó sai ó depois limpa assim limpa não é passa na boca para não ficar seca e e a minha caixinha cheio de de ticha assim ó que bonitinho achei muito bonitinho e eu comprei essa aqui e esse aqui é o que tem cheiro é criança de papel lenço de papel e eu achei muito bonitinho eu comprei na escola usa bastante isso aqui tá bom então espero que estejam gostado do meu vídeo e e dá um like aqui e inscreve no canal e até o próximo vídeo e beijo e tchau 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 e mata né tchau tchau e tapa e pô se há uns eu me chamar Vou chamar o que esse aqui em japonês